A insegurança no bairro Céu Azul, em Venda Nova, na capital, passou da conta. No comércio, quase ninguém escapa da ação dos bandidos. E a maioria dos criminosos age com violência. A qualquer hora do dia, em qualquer rua do bairro, quem já não foi, conhece alguém vítima da criminalidade, principalmente dos assaltos. A gente está no ponto de ônibus, não tem horário, é de dia, de noite, na porta de casa. Eles chegam, metem o revólver na gente. Não tem horário, seis da manhã, quatorze horas. A insegurança é muito grande. Foi dentro da minha empresa que eles chegaram, meteram o revólver em nós, levaram dinheiro, computador, celular. A única saída para ele foi fechar o comércio. Não dava mais. Está tão danado que desistimos, paramos, paramos. Quem ainda está de portas abertas, reclama que os bandidos estão agindo com frequência. Estava no meu recinto trabalhando, enquanto o indivíduo chega, foi assaltado com a bicicleta, ele chega, encostou a bicicleta, me meteu o revólver e levou o dinheiro do dia. O qual eu tinha feito isso foi duas vezes, quase consecutivo. No último domingo, esta drogaria foi assaltada. Um dos criminosos chegou e ficou despistando, como se fosse um cliente. O outro já chegou apontando a arma. Ele rendeu clientes e funcionários. Alguns ficaram sentados no chão, enquanto os ladrões enchiam a mochila. Esta funcionária levou uma coronhada. Esta outra, grávida de cinco meses, acompanhou tudo, agachada, atrás do balcão, até que os assaltantes recolheram tudo do caixa e foram embora. O momento foi muito grande, né? Aí eu pensava no meu filho e a cliente estava com o neném no colo e a filha dela que estava também. E o comerciante foi vítima de mais dois crimes somente nos últimos 20 dias. Ele teve um carro tomado de assalto nesta mesma região. E uma outra drogaria, que também funciona aqui no bairro, foi arrombada durante a madrugada. A gente fica, assim, receoso pela própria vida. Tanta coisa acontecendo ao redor, a violência tamanha, que a gente fica com medo até de sair de casa. Mas, segundo a PM, a situação não está tão alarmante assim. Esse alarme da população não condiz com o que está acontecendo realmente no bairro. O bairro está sendo patrulhado. O que está acontecendo em termos de criminalidade está dentro da normalidade. Acontece que qualquer pessoa que é vítima, ela não fica satisfeita de estar sendo vítima naquele momento. Mas, quando a gente olha o contexto global, o bairro está sob controle. Não tem uma estatística alarmante, conforme algumas pessoas têm relatado. Não tem uma estatística alarmante, não tem uma estatística alarmante.